E aí, Batera, já estudou seu rudimento hoje? Tô de olho, hein? Tem que estudar rudimento. É muito importante a gente desenvolver os nossos rudimentos e não só tocar na Batera, mas tocar aqui no pad de estudos, que é fundamental para você limpar a sua técnica. Falando em rudimento, eu vou passar para vocês hoje um exercício muito bacana que vai misturar rudimento com dinâmica, que é super interessante para você usar como um aquecimento antes de começar os seus estudos. Então, bora para o vídeo! Então, como você já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho, me segue nas redes e todo esse pacotão aí que você já conhece. Se você quiser que eu responda a sua pergunta com um vídeo, você pode mandar nesse e-mail aqui, que juntando uma certa quantidade de vídeos, eu vou gravar um especial respondendo as perguntas. Então, vamos lá! É importante você estar familiarizado com a técnica de Moller, e eu falei sobre isso no vídeo da semana passada. Então, eu vou deixar aqui no card para você, checa lá aquele vídeo, que é muito importante para você conseguir fazer esse exercício de hoje. Tá bom? Eu vou precisar explicar um pouquinho antes como que é a leitura. E é legal que você já vai ter umas dicas de leitura rítmica também. Essa parte é de notações, de onde que vai, onde que volta. Eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. É uma leitura rítmica, toda em semicolcheias, e o que vai mudando é a posição da acentuação. Uma coisa que é importante você reparar é que ela está cheia de ritornelos, que é esse carinha aqui, e ele representa uma repetição de um trecho da música. Então, o ponto que está entre um ritornelo e outro, você tem que tocar duas vezes. Tá bom? Então, nessa leitura tem vários ritornelos. Eu vou mostrar aqui para vocês com uma setinha. Então, você vai ler dessa maneira. Duas vezes o primeiro compasso, duas vezes o segundo compasso, duas vezes o terceiro compasso, duas vezes o quarto compasso. Muito bem. Aí, o quinto, sexto, sétimo e oitavo compassos, você vai ler uma vez só. Chegou nas duas últimas linhas, fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Você vai ler a penúltima linha, a última linha, e aí você repete esses quatro compassos mais uma vez. No primeiro compasso, você acentua sempre a primeira semicolcheia, a nota da cabeça do tempo. No segundo compasso, você vai acentuar o I, a segunda semicolcheia, com a mão esquerda. No terceiro compasso, você vai acentuar o E, a terceira semicolcheia, o contratempo. E no quarto compasso, você vai acentuar o A, a última semicolcheia, com a mão esquerda. Muito bem. Então, o que acontece aqui na leitura? Você vai cada vez acentuando por menos tempo a mesma nota. Então, você vai repetir o primeiro compasso, vai fazer dois compassos acentuando a cabeça do tempo. Depois, dois acentuando o I, dois o E, dois o A. Depois, você vai diminuindo para um compasso, depois você vai diminuindo para dois tempos, e lá no finalzinho, você faz um tempo só cada acento, tá bom? Dessa forma, você treina a acentuar cada uma das semicolcheias do tempo, o que é muito bom para duas coisas. Para você ganhar essa habilidade de acentuar, de ter a dinâmica legal, e para você ter mais precisão na hora de tocar as semicolcheias, porque, dessa forma, acentuando, fica bem claro para o seu ouvido que posição que está cada uma das semicolcheias. Quando você tiver que colocar uma semicolcheia no bumbo, por exemplo, no I do 2, na segunda semicolcheia do 2, ou no A do 4, você vai conseguir com mais precisão, com mais consciência, colocar essa nota no lugar certo, porque você já vai estar familiarizado com a posição de cada uma dessas semicolcheias. Então, repara que não é só a nota da cabeça do tempo que eu vou mudar, mas o E também, a outra nota que eu toco com a mão direita. Eu vou tocar a primeira nota forte, um tap com a mão esquerda e um up com a mão direita, que já vai servir de preparação para a próxima nota que vai ser acentuada. Mais um tap de esquerda e um down aqui com a mão direita. Então, down, tap, up, tap, down, tap, up, tap, down. Então, quando eu estiver acentuando com a mão direita, eu vou fazer essa movimentação com a mão direita. E quando eu for fazer a acentuação com a mão esquerda, eu vou fazer essa movimentação com a mão esquerda. Sem mais delongas, vamos então para o exercício. Eu vou tocar ele uma vez aqui no 60 e depois no 100, para você ter um exemplo de como ele é mais lento, como ele é mais rápido. E o bacana é que você pode estudar junto comigo, você pode pegar o seu pad, assistir esse trecho do vídeo que eu estou tocando e fazer o exercício junto comigo, que é uma forma de você conferir se você está fazendo certo. Tá bom? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. Um, dois, três, quatro. Tchau, tchau. Muito bem. Então por que eu disse que esse é um bom aquecimento? Antes de você começar a estudar, seja os seus exercícios ou as músicas que você está tocando, faz um pouco desse exercício aqui no pad de estudos. Vai acelerando, cada vez tentando fazer um pouquinho mais rápido. Vai no seu ritmo, faz numa velocidade, depois quando você se sentir confortável, aí você aumenta um pouquinho. Eventualmente você vai estar conseguindo fazer isso bem rápido, talvez até você decore o exercício e consiga fazer sem ler, sem a partitura. E aí, sentou na batera lá, faz uns minutinhos desse exercício, vai ajudar você a ir sempre treinando as acentuações das semicolcheias, que é muito importante para nós bateras, conseguimos saber acentuar, ter dinâmica, tocar legal com pegada e fazer os acentos em qualquer uma das posições das semicolcheias. Gostou desse exercício? Quer mais? Deixa aqui nos comentários. Bons estudos, um abraço e até a próxima!